Boa viagem, obedecendo parada em todas as estações e seguindo os limites de velocidade da linha. Comunicarei em vários pontos da linha para lhe passar os procedimentos. Boa viagem! Partida autorizada no trecho Paranapiacaba, Campo Grande. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção de eletroclore na via 2, sentido Rio Grande da Serra. Tempo de parada é de 30 segundos. Obedeça ao limite de parada. Obedeça ao limite de parada. Partida autorizada para prosseguir viagem no trecho à frente. Partida autorizada para prosseguir viagem a Rio Grande da Serra pela via 2, não tem necessidade de entrar na via 3. Partida autorizada para prosseguir viagem no trecho à frente. Sente necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Sente necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Sente necessário reduzir a velocidade e acione. Sente necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Sente necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Sente necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Sente necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Se inscreva no canal. Música 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 Trecho à frente será utilizado atriz Mantenha o ligado Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com posição da escuta, tempo de parada nas estações será de 30 segundos. Tchau. 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 Tchau.